Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos a Tarde da Benção. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Separe teu copo com água, fica até no final do vídeo, vamos orar, porque a palavra de Deus nos diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém? A palavra que o Senhor nos concede fica no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6. Diz assim, Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm e todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Olha o que nos diz a poderosa palavra do Senhor. Fala de humilhar. Humilhar debaixo da potente mão daquele que no seu devido tempo pode sim mudar essa situação a qual você está enfrentando. Lançando sobre ele, lançando. Todas as pessoas estão vivendo ansiosas. A ansiedade é como se fosse uma cadeira de balanço. Ela está parada, mas ela fica em movimento. Muitas das vezes você está parada, está descansando aí na cama, mas a tua cabeça não para, o teu coração não para. E você vive com angústia devido à ansiedade, esperando a resposta que não chegou, esperando a confirmação de algo. E nessa palavra, né, nessa palavra a gente tem que aprender a lançar sobre aquele que pode. Aquele que pode nos tirar da humilhação, aquele que pode resolver as nossas causas, aquele que pode sim dar um jeito na situação. Lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de nós. Esteja uma alerta. Muitas das vezes a gente fica desapercebido e a gente não consegue enxergar. Enxergar o quê? As armadilhas do inimigo. Ele fica ao derredor, bramando como um leão. Rugindo como um leão, buscando a quem tragar. O inimigo está de olho daquele que está fazendo a vontade de Deus. Lembra do que aconteceu lá na casa de Jó? A Bíblia diz que Deus estava lá com os seus anjos e o inimigo estava ao derredor. Estava só observando. Estava olhando. E ele surtou Deus para que Deus permitisse Jó enfrentar aquela prova terrível. Então você tem que entender que na dimensão espiritual tem alguém que está torcendo para você, para te desmotivar, para te lançar uma depressão, para te jogar no chão. Alguém que está falando de tudo para que você desiste dos caminhos do Senhor. O inimigo está ao derredor. Bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então a palavra de Deus nos diz que nós estivemos alerta. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor. Eles resistam-lhe. Como é que eu resisto permanecendo firme na fé? Ainda que a situação não esteja do jeito que eu quero, mas eu tenho que saber que na dimensão espiritual está havendo. Está havendo um confronto. Está havendo alguém que não quer que você permaneça nos caminhos do Senhor. Então a palavra de Deus diz que resista na fé. Exista na fé sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo também estão passando por esse sofrimento. Tem pessoas que dizem que não estão aguentando esse sofrimento. A vida aqui é vida de aflição. Mas nós temos que supor, superar, superar firme na fé. Firme na fé. Ainda que você ouviu alguma coisa que você não ficou feliz. Ainda que você olhe a situação à tua volta, você sabe que está faltando alguma coisa. O que você não pode é perder o controle. O controle das tuas emoções. Espera firme na fé. Faz que nem Jó. Esperei com paciência no Senhor. Temos que ter paciência. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas deixando que a situação ao seu redor venha abalar o teu emocional. Venha deixar você uma pessoa estressada. Uma pessoa angustiada. Uma pessoa com desgosto. Uma pessoa infeliz. Não. Deus não quer que você seja uma pessoa infeliz. E você não pode esperar um dia para ser feliz. O dia para ser feliz é hoje. E como é que você pode ser feliz com tudo isso que está acontecendo na sua vida? É você não permitindo. Você não permitindo que o que o inimigo está fazendo venha abalar você. Vem deixar você uma pessoa estressada. Uma pessoa nervosa. Irritada. Quantas pessoas estão enfermas. Enfermas, é. A pressão está lá em cima. O seu sistema imunológico está todo bagunçado. O estresse. O estresse hoje em dia é uma das causas dos problemas que estão deixando muitas pessoas. Não é freguês nas farmácias da vida. Não. Deus não quer que você viva aí nessa pressão abaixo de medicamento. Você tem que aprender a usar a sua fé. Firme na fé. Resistindo aos ataques do inimigo. E se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Lugar de se humilhar não é nas redes sociais. Lugar de se humilhar não é pedindo favorzinho para fulano para ter dó de misericórdia de você. No lugar de se humilhar é debaixo da potente mão do Senhor. O que você não resolve falando, resolve dobrando o seu joelho. Dobre os teus joelhos. E veja que essa briga é totalmente espiritual. A briga não é contra o teu vizinho. A briga não é contra aquela pessoa que apareceu na tua vida só para trazer um desequilíbrio na tua família. Mas sim contra aquele que fica armando dia e noite. Você acha que o inimigo quer derrubar quem já está caído? Não. Ele quer derrubar quem está de pé e principalmente ele quer derrubar os projetos de Deus. Então você é o projeto de Deus na terra. Através de você o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele não quer. Ele não quer que você dê certo na vida. Ele não quer que você seja uma pessoa controlada. Ei! O Senhor não te deu um espírito assim desequilibrado. O Senhor te deu sabe o que? Um templo onde o Espírito Santo de Deus está fazendo morada. Então não permita que esse desequilíbrio torne você uma pessoa com as palavras torpes, sabe? O que muitas das vezes entristece o Espírito Santo são as palavras. Ele fica machucado. Ele é sensível. Então aprenda a ter o domínio próprio. Tem pessoas que ficam pedindo os dons, peçam os frutos também do Espírito Santo. Paciência, longanimidade, paz, amor. Vá pagando preço para ser uma pessoa mais agradável. Porque tem horas que nem você se suporta. Quando eu falo você, eu estou falando para mim também, né? A gente não se entende. Quando a gente permite que a bagunça que está lá de fora entre nós, a gente fica estressada. A gente fica abusada, né? E até a gente fica não querendo nossa companhia. Então ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa chata, de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa nervosa, de uma pessoa ansiosa. Ei, lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem que cuidar de nós. É Ele que cuida de nós. Então vamos colocar nas mãos de Jesus esse álcool que está tirando a tua paz, deixando você ansiosa, deixando você uma pessoa preocupada, estressada. Equilíbrio neste negócio. O Senhor tem como curar, o Senhor tem como nos exaltar, o Senhor tem como nos tirar dessa situação. Então, se o inimigo está rugindo, está bramando como um leão, buscando a quem tragar, e Ele quer essa brechinha através da nossa ansiedade, vamos colocar nas mãos de Deus. E com certeza, o Senhor sabe como resolver essa situação, amém? Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que muitas das pessoas vão ser libertas desses medicamentos controlados, né? Pessoas para dormir, tem que dormir abaixo de medicamentos. Pai, aqui eu venho clamar pelo teu povo, Deus de Israel. Pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor venha exaltar essa pessoa, venha cuidar dessa pessoa, Deus. Que está, meu Pai, depressivo, angustiado. Esta pessoa, meu Deus, que vive abaixo de medicamentos, são pessoas que têm insônia, pessoas que estão sendo perturbadas, Senhor. Pessoas que estão ouvindo vozes, meu Deus, o inimigo anda de redor, assustando, amedrontando, usando pessoas, Senhor, para ameaçar pessoas dentro da casa dele, da casa dela. E muitas das vezes, meu Pai, essa pessoa vive angustiada, com medo, síndrome do pânico. Nós pedimos ao Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor, agora sobre esta vida. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre esta pessoa que clama comigo agora. Nos humilhamos debaixo da tua potente mão, Senhor, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha, Senhor, dar estabilidade para esta pessoa, para que o Senhor venha, Senhor, dar paz para esta pessoa, para esta casa, para esse relacionamento. Tira toda a angústia, toda a tristeza, Senhor, do corpo, da alma. Venha trazer descanso, paz para esta pessoa, Deus. A paz que não vem da farmácia. Espírito Santo, faça morada em cada coração. Ajude essa pessoa, meu Deus. A ser uma pessoa mais controlada. É assim que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuida de cada um, Senhor. Põe a mão no seu coração. Repita assim comigo, Senhor. Eu entrego agora o meu coração. Eu entrego agora aquilo que está tirando a minha paz, roubando o meu sono. Roubando o meu sono também. Eu coloco em tuas mãos, Senhor. Aquela data que já está marcada. Aquela resposta que eu estou esperando, mas não estou conseguindo descansar. E peço ao Senhor, Senhor, que venha me exaltar. Que venha me tirar da situação. E venha trazer uma resposta para acabar de vez com toda a inquietação e preocupação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você abre esse copo com água assim. Quem beber, deixa. Receba de graça aquilo que o Senhor concedeu para cada um. Beba com fé da água. Eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vai ter exaltação nesta área da tua vida. Na área de mais um inimigo que está rodeando para te derrubar. Vai ser nessa área. que Deus vai te exaltar e você vai sentir o cuidado de Deus, o toque da mão de Deus. Você vai sentir no devido tempo o Senhor te exaltar, trazendo a resposta que nunca mais você vai sofrer com essa ansiedade esperando por uma resposta. Tem resposta que Deus está antecipando. Só para que você durma tranquilo. Você crê nisso? Tem causas que o Senhor está acelerando. Só para colocar na mão a resposta da exaltação que vem do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique firme na fé. Descanse. Quando a gente coloca a causa na mão de Deus, tem que descansar e esperar o Senhor agir. O Senhor vai agir na sua causa. Durma tranquilo. Tenho certeza que esses medicamentos daqui a pouquinho vai fazer para você que não precisa mais tomar. Porque aconteceu algo na tua vida. Aconteceu algo dentro onde ninguém poderia resolver. Amém? Que Deus te abençoe.